Fala galera, beleza? Como é que tão? Tudo bem? Tô aqui na BR-470 hoje, acabei de comprar um microfone pra GoPro e vou testar ele aqui, vou testar ele aqui a caminho de casa A BR-470 é sentido Blumenau, pra cá sentido 101 E eu parei aqui no Rancho Giacomelli pra comer um pastel Pensa num pastel bom, viu? Um pastel muito, muito bom Mas bora lá Bora pegar a estrada Aí vocês me falam aí se ficou bom o microfone Comprei, eu tenho uma GoPro 7, né? E aí comprei esse fone pra gente bater um papo, né? As melhores conversas que eu tive Foi dentro do meu capacete Você que é motociclista sabe do que eu tô falando Você que ainda não é, sugiro ter essa experiência É muito bom ter essas conversas dentro do capacete A BR-470, pra quem não sabe, fica em Santa Catarina Ela vai sentido Blumenau, Gaspar e tal Vai indo aí E eu tô indo sentido a BR-101, na verdade Que eu acho que era pra me ter entrado aqui, né? Certamente eu já errei A empolgação foi muito grande Do fone Do microfone E errei o caminho Tinha que ter ido por ali Mas tudo bem Vamos dar esse rolêzinho aqui Olha lá, BR-101 ali Não vou pra Curitiba Não vou pra Joinville Vou ter que dar um gato aí em algum lugar Porque o caminho que eu vou fazer não é este Mas tudo bem Já tô na estrada aqui BR-470, né? Esse trânsito aí é sentido Blumenau Deixa eu virar aí, amigo Deixa eu virar aqui Esse trânsito é sentido Blumenau Olha o motor caro ali Deu pra vir? Beleza E a gente não vai pra Blumenau, né? A gente vai sentido Florianópolis Né? Então Bora testar o fone E pegar a estrada Aproveitando Pra Falar um pouco aí do planejamento do canal Pra 2023, né? 2023 Tá aí, já começou, né? Todo vapor E Tem um planejamento pro canal Tem um planejamento pro ano, né? Normalmente eu sempre faço isso E Depois que eu passei a fazer isso Eu senti que eu consegui Evoluir algumas Algumas coisas na minha vida Pessoal, profissional Então sugiro você fazer Planejamento Um dos planejamentos que eu fiz pro canal Foi justamente comprar um microfone E bater um papo, né? Conversar Conversar sobre viagens Conversar sobre O dia a dia Sobre localidades Às vezes Às vezes Algum assunto diverso Mas correlacionado Com a moto Por exemplo Eu ando de moto Há dois anos, né? E seria legal Dividir Essa história Com vocês Na moto Do motociclismo Porque às vezes Você tá aí E tá Procurando uma inspiração, né? Às vezes você tá aí E tá querendo Andar de moto E não deu aquele estalo Em mim deu Faz dois anos E lá pra cá foram Trinta mil quilômetros rodados Tirei a carteira na pandemia Sempre quis ter moto, né? Sempre quis Um dia eu explico a história pra vocês aí Mas Foi na pandemia que eu tirei A CNH de moto Comprei a moto E fui rodar E conheci pessoas sensacionais, né? Tem até um motogrupo aí O Sarkorampus Papa Tem bons amigos lá também Isso tudo nos últimos dois anos Mas A ideia justamente Do microfone É trazer isso pra vocês, né? Então isso faz parte do Planejamento de 2023 Pra esse canal E pra mim, né? Interessante observar que Eu 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 gosto de postar Os rolês no YouTube e tal É claro Pra inspirar pessoas É óbvio Se eu conseguir E Muitas Muitas pessoas acham Que não conseguem E conseguem É Amanhã ou depois também Pra mim ver, né? Pra mim ter oportunidade Daqui 10, 15, 20 anos Bater o olho e falar Caramba, olha só Eu já fiz isso Eu já fui pra tal lugar Eu já tive essa experiência Eu já tive aquela experiência Peraí, deixa só Liberar aqui pro O cara passar É Não é só Por causa do canal Por causa de like Por causa de inscrito Tua história, cara Tua jornada É O meu perfil no Instagram E no canal É moto jornada Porque pra mim A vida é uma jornada, né? Tudo que a gente faz nessa vida É uma jornada E tem muita gente Que quer chegar No destino Quando viver a jornada É muito legal, né? Viver a jornada É algo surreal Então Eu gravo E deixo lá E eu tenho certeza Que amanhã ou depois Eu vou estar olhando Esse conteúdo E vou estar me emocionando A minha filha Vai estar olhando Esse conteúdo E vai falar Pô, meu pai já fez isso tudo Os meus netos Vão olhar Nossa Pô Meu avô era Motociclista Já foi pra tudo Que é lugar de moto E é por isso Que eu faço isso Então esse é o planejamento Pra 2023 Sobre o microfone Registrar mais Conversar mais E outra coisa também, né? Quando você Faz esse tipo de postagem No YouTube Você Começa A se ver, né? Ouvir a sua própria voz Você começa A corrigir Alguns desvios, né? De comunicação Depois que eu passei A falar um pouco mais No YouTube Eu percebi que a minha comunicação Mudou muito Melhorou muito E esse é um feedback Que eu dou pra mim mesmo Mas que os Algumas pessoas mais próximas De mim já falaram Né? E isso é muito bom Você se sente mais confiante Mais seguro E nessa vida, né? Nessa jornada Independente se você é empresário Se você Quer viver de YouTube Se você quer Trabalhar CCLT Igual eu sou A comunicação é crucial, né? Um bom poder de comunicação Faz toda a diferença E isso não é segredo pra ninguém Tá? Então É um dos motivos também Beleza? Segundo planejamento Eu quero Terminar de postar A viagem do 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 Uruguai, né? Tá lá parada E Eu tô postando os conteúdos Mas eu preciso acelerar isso Então Ainda tem Um pouquinho Da viagem do Uruguai Ali Tem alguns vídeos Que estão parados Que eu quero postar também Então Quero encerrar isso E tentar fazer Uma postagem Pelo menos Semanal, né? Pelo menos Semanal E o microfone Já ajuda muito Às vezes você vai fazer Um Um passeio ali Você já Registra E Traz um Algum site aí De turismo Pra vocês Quero fazer uma viagem Internacional também Pode ser que ela aconteça Em fevereiro E pode ser que ela aconteça Em junho Não sei ainda Mas tô programando A princípio Vai eu e meu parceiro De viagem O Fábio Buriti Meu brother Meu amigo Um cara que eu conheci Através da moto Um cara que é Gente fina Eu gosto demais E eu fui pro Uruguai Com ele E foi muito bom Foi Uma das melhores viagens Que eu fiz na minha vida Nunca tinha ido Pro exterior, né? E fui de moto Quem diria Então Quero Fazer essa viagem Aí também Argentina Queria muito Ir pro Atacama Mas não vai dar Eu preciso de mais tempo E eu preciso Me programar Então Eu não vou ter esse tempo Quero registrar Quero ir Pros cânions, né? É um passeio Que eu quero fazer Então tá Tá no meu planejamento Também Ir lá pros cânions Ali Garaguá do Sul Tá perto De onde eu moro Atualmente Não tem nada Tão difícil De fazer Mas preciso me programar Quero acampar mais Esse ano Eu quero fazer mais camping Tenho toda a estrutura Que eu já comprei Tenho tudo do camping Então quero comprar mais Quero acampar mais Vamos ver Como é que vai ser o ano Aí, né? Um ano Que promete ser bastante desafiador Pra todo mundo, né? Então É bom planejar E Rodar, né? Quero rodar Quero Conhecer lugares novos Quero Trazer mais conteúdo Pra vocês Quero Fazer uma viagem longa Com essa moto aqui, né? Comprei essa moto recente Então Quero explorar mais ela Quero fazer bastante coisa Pra esse ano aí E espero que seja um ano produtivo Pra mim Pra vocês Tá bom? É isso Forte abraço pra vocês Boas viagens Bons ventos E viva a jornada Até mais Valeu Tchau